você provavelmente é picado por mosquitos algumas vezes por ano e é uma boa chance de ter sido ferroado por uma vez para pelo menos uma vez na vida mas uma criatura pela qual você não quer ser picado essa coisa isso é um carrapato e apenas uma picada dele pode te afetar pelo resto da vida então como seria ser atacado por um milhão deles como essa picada pode te deixar doente como você poderia sobreviver a esse ataque em massa e quais seriam os efeitos permanentes este é e se e isso é o que aconteceria se você fosse picado por um milhão de carrapatos os carrapatos não podem pular ou voar em vez disso eles esperem pedaços altos de grama por algo que eles possam começar a sugar o sangue em seguida eles se agarram ao hospedeiro encontra um pedaço fino de pele onde possam extrair sangue então como seria ser picado por apenas um único carrapato bem uma das partes mais assustadoras de ser picado por um único carrapato é que você não sentiria nada pelo menos não no momento em que isso acontecesse essas coisas nojentas são tão pequenas que podem permanecer em seu corpo por dias sem serem percebidas portanto uma picadinha não te incomodaria mas que tal algumas centenas delas criaturas se isso acontecesse você talvez ainda não sentisse todos os carrapatos perfurando a sua pele em vez disso você notaria centenas dessas criaturas rastejando pelo seu corpo mesmo com algumas centenas de carrapatos em você poderia levar horas até começar a sentir os efeitos isso porque eles geralmente levam horas para encontrar o local mais apropriado no corpo da vítima para se alimentarem mas assim que escolhe em um local eles começam a sugar seu sangue eles se alimentariam através da sua pele por algumas horas você começaria a se sentir tonto e talvez até enjoado por causa do sangue que perdeu e tem mais a saliva do carrapato tem anticoagulantes que deixa o sangue mais fino te fazendo sangrar ainda mais se tivesse 5 mil carrapatos sugando você a perda de sangue poderia te matar isso porque o carrapato médio pode sugar até 1 ml de seu sangue e você tem aproximadamente 5.500 ml de sangue em seu corpo mas eles teriam que se alimentar em cima do seu corpo por horas para sugar tudo a vantagem de uma picada de carrapatos se é que podemos falar assim é que ela não acontece instantaneamente na verdade é um processo longo e pode levar até 48 horas antes que o carrapato pare de beber seu sangue se um milhão de carrapatos te atacassem isso seria terrível se eles se alimentassem de você por tempo suficiente você certamente morreria sem mencionar que todo aquele peso extra em seu corpo provavelmente te sufocaria mas se por acaso você conseguisse atendimento médico rápido o suficiente e retirasse todos eles de cima de você então haveria uma boa chance de ficar bem assim que você chegasse ao hospital dezenas de médicos e enfermeiras teriam que localizar e remover cuidadosamente cada carrapato de seu corpo isso porque depois que se fixam eles começam a penetrar na pele esses parasitas não são algo que você possa se livrar com uma simples escovada em vez disso é necessário uma extração minuciosa para retirá-los de você levaria horas talvez até dias para tirar todos os carrapatos do seu corpo ao longo desse processo você continuaria a perder sangue com sorte se os envolvesse rápido o suficiente talvez acabasse sobrevivendo mas se você deixasse apenas um em seu corpo as consequências poderiam ser devastadoras o fato de um carrapato beber o seu sangue seria a menor de suas preocupações esses parasitas podem causar muitos outros problemas de saúde incluindo a doença de Lyme essa doença transmitida por carrapatos te deixaria extremamente fatigado e poderia causar dores nas articulações e problemas cardíacos você poderia acabar acamado por causa de uma única picada e isso pode durar anos se o problema não for tratado adequadamente portanto se não conseguir tirar todos os carrapatos de cima de você o risco de contrair a doença de Lyme grande mesmo após o tratamento você ainda pode sentir sintomas como dificuldade para pensar e fadiga contínua então sim uma única picada de carrapato pode mudar sua vida agora se você estiver caminhando em algum campo com gramado alto lembre-se de depois verificar em todos os lugares do seu corpo se há carrapatos pendurados e quando dizemos todos os lugares queremos dizer todos mesmo os carrapatos podem se esconder no cabelo nas axilas e até na virilha ser picado por carrapatos é uma droga mas como eles se comparam às vespas assassinas bem vamos deixar essa história para outro e se gostou deste vídeo então dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para se manter atualizado e receber o melhor de e se todas as semanas